Ele é o funcionário da rua ADM, salvem a pátria, ADM Que foi, que foi, que foi Que foi o que? Estarei aqui Fala Opa O senhor está batendo ali no carro ali Sim Sim, estou Sim, estou E qual o motivo do senhor está batendo no carro ali do advogado? Ah, você é advogado, é? Eu tenho um caso na justiça aí pendente, doutor Pode me falar Meu sobrinho aí foi preso por comer um anão Então, isso daí a gente não pode resolver não Por causa que, como ele já foi preso Ele não realizou o chamado Então a gente não pode resolver O que você resolve então, seu merda? Ah... Que? O que você resolve então? Eu sou um oficial da lei também Assim... Tá, eu quero saber o que você resolve Não o que você... É... Porque o senhor me chamou de merda, entendeu? Então, vai me prender por causa desse oficial Sim, porque... Pra mim você é um paspalhão oficial Um paspalhão Mas é o seguinte, ó Se tu não quer fazer nada O senhor se retire daqui, tá? Eu vou me retirar mesmo Agora... Agora... Agora se o senhor quiser fazer um porte-arma Alguma coisa aí... Eu quero é matar o senhor Então... Então, pois venha Pois venha Rapaz... Ó, o cara vai roubar teu... E o carro ali, ó Policial Aquele carro não é meu não, pô É do outro advogado Ah, então já que não é do senhor Eu vou levar Olha lá, galera O nome desse servidor é Space Ó, tem um Space ali, ó Uma navezinha Coisa linda Se é Space, então os carros vão pro ar, né? Eles voam Os carros devem ser voadores Vá, tem uns carros Fiuuuu Ué, o ZT aqui Onde é, fila da puta? A gente guarda nos carros não O ZT apagou nossas mãos Paiá Ô, cadê os carros que estavam aqui, cara? Esse é DM fudido aí, carai São roubados do trabalho A gente guarda nos carros Olha lá O bom dessa cidade fez, galera É que os carros tudo voam, entendeu? Aí Os carros são voadores São telepáticos também, ó Ó Cê viu que eu vi? Vixe, a vaca mamando, fi Aí, tu tá aqui que eu vá cá a primeira vez que eu vejo uma vaca verde da leite e tirar leite a caramba e ela tá porque tá fraca de leite aí tá querendo produzir leite ou favor da mamada que ele alimenta é marabalista o local maluco ele ainda se agarra só olha aqui no meu pé que é isso hoje não funciona esse kit não é uai caralho olha esse maluco vaca ele é mesmo eu acho que até coisa bonita galera vamos ver um carro explodindo arebaba o cara fazendo drift morto e xixi eu tô derrubando o carro aqui ó ó para sim não fiotinho entendeu para se não pode pode acalcinar um acidente aí mano eu vou poder crer mano pode crer mano o que que ele falou é o que velho repete você falou Me chame de viado não, meu nobre Ah, mano, valeu, vai lá, segue a viagem Beleza Tá não, então segura essa Adios, bambino Ah lá, tentando roubar o cara, mano Eu vou punir ele, rapaziada Vou ter que punir esse rapaz aí Deixa ele entrar no carro É nome do pai, do filho e da explosão Nossa senhora Acabei punindo o outro da moto sem querer Ih, mano, vai explodir essa porra aí Peraí, deixa eu botar o carro dentro Tá vendendo o que aqui, bandido Marmita Marmita Mas é marmita de cozinha ou não? Não, não Ah, tá Maconha, cara Maconha, ah, tá Eu vou querer dois pack Quanto é que é o pack da maconha aí, mano? Tira isso, tem dinheiro Tira o carro da frente da favela dos caras aí, pô Ih, aí, vai bater no seu carro É teu carro aí, mano? Como vai funcionar o conserto? E aí? Conserto de que, mano? Quebrou nada Quebrou nada O carro como é que tá atrás do carro, parceiro? Ah, mano Atrás já tá normal pra mim, mano Tá normal pra mim, mano Como é que vai ter três minutos? Um chute seu, um chute seu Tô parando de passar delante, passar delante Ah, mano, sai daqui, vai Vaza com esse carro daqui, vai Vaza com esse carro daqui, vai Ele vai tentar atrai-me, certeza É o que? Chefe Autorização, chefe? Autorização de que? Autorização, chefe? Criança Teu chefe é do teu pai, ó Ah lá Ô, chefe Ô, chefe Olha como tá teu funcionário, chefe Tá vendo? Tá vendo? Ele é o funcionário da rua Porra, chefe Olha como tá teu funcionário, chefe Ah, então Aqui na frente não, mano Ô, criança Criança Vaza daqui, criança Vaza Ah, mano Essa criança, mano Pera aí Nossa Beleza Beleza, criancinha Toma agora Olha onde o carro foi parar Aí Morreu o chefe E o escravo Ó, ADM chegaram aqui ADM, salvem a pátria, ADM Que foi, que foi, que foi Que foi o quê? Estaram aqui Tá no chão Aí, galera O cara fazendo total anti-RP Roubando o carro da polícia, ó Como é que vamos punir esse anti-RP? Assim, ó Plim Anti-RP aqui, não Se os ADM não trabalham A gente trabalha Entendeu? Avelina o menu Junto com os ADMs gordos E aí, gata E aí? Tudo bem? Tudo bem Bom, bom demais O que é que você tá fazendo aí na cidade? Tô tentando juntar dinheiro pra comprar um carro Você quer dinheiro pra comprar um carro? É, eu tô tentando juntar Ah, você já tem quanto aí? Você Tá com o cu pegando fogo, não? Oi? Tá com o cu pegando fogo, não? Tá? Tá? Tá Tô vendo Você botou fogo em mim, uai Eu não Você diz que a sua pé pega Tava pegando fogo Começou a pegar fogo Eu sou mulher de traficante Ou vai demorar Eu vou moça Vamos Vamos aí Que fácil resolver uma treta Ah lá Então galera, tô puxando dinheiro aqui Tranquilo Se você quer puxar dinheiro assim Qualquer servidor que você joga Ali é infinito Ou a quantia considerável de dinheiro no servidor que você joga Entra no link da descrição da minha loja Abre um ticket lá, beleza? Que nós vendemos traguer E também vendemos dinheiro Entregamos na sua mão Caso você não queira tomar banho Ou algo do tipo, tá ligado? Então você diz, eu quero 5kk, 3kk Em tal servidor A gente vai lá dar o dinheiro na sua mão E já era, tranquilo? Agora se você quiser traguer dinheiro infinito Também temos lá na loja É só abrir um ticket E falar que é dinheiro infinito Nós vamos dizer o valor que é Você vai lá e compra E ensinamos como é que faz tudo, tá ligado? Se você quiser comprar moda e menu E entre outras coisas Tá lá na loja Link na descrição, beleza? Eica Olha lá, mano Esse maluco, velho Fala, policial Opa Oi Tá Porra, quando eu ia atrás de um cara Pra matar o cara Tá Quando eu ia matar o Quando eu ia atrás de um cara Rapaz, é pra matar o cara, velho Os filhos vão me abordar, mano Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem Certo O meu tipo de abordagem foi o seguinte É Teve uma querida Nossa, velho É hack Ótimo Ó, sempre tá liberado, tá? Desculpa o inconveniente aí Ó, tranquilo Valeu Ô, policial, policial Oi, 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 oi O senhor aceita dinheiro, 500 mil Pra quê? Ué, pô, só suborno mesmo Pra quê? Eu te liberei Não, mas eu quero ser preso Eu pago 500 mil se eu me prender Tem que ter um crime, velho Então Aqui Cometi um crime aqui Ah, porra, você quebrou a viatura E aí, vai me levar preso Ou vai ir contra a lei? Não, eu ia te levar Até você quebrar a viatura, né, mãe? Como que eu vou arrumar agora? Ah, peraí, 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 peraí Não, vou, 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 não Vou correr não, calma Calma, não vou correr não Vamos lá, o carro quebrado Pronto O carro tá ajeitado Puta, tu é Leva preso aí, doutor Por favor Ih, rapaz, é o pose É o pose isso aí, pô É o pose? Que pose, mano? Nossa, nada a ver O pose é nordestino agora, mano É o pose, é o Avelino É a Avelina, mano É o pose É o Avelino, né, mano? É o Avelino É o Avelino É o Avelino E aí, cara, beleza? Salve, Avelino Salve Alvin, vamos lá, policia corrupta É isso, é 1500 mil ainda, tá? Aceita, me dê o seu like Que eu vou enviar Chegou aí, 300 mil, mano Chegou, chegou Boa, boa 35, cara, cadê o meu agora? Peraí, que tá puxando aqui Já tem que esperar, mano Um tempinho Dá pra dar tempo na viatura aqui, Avelino Dá, tu nem Deixa aí, pô, ver Peraí Tá bravo agora a viatura Liga a sirena aí Nessa viatura também, essa maraca Relaxa, relaxa, relaxa Aí, pronto Pronto Antes de eu ser preso aqui Deixa eu enviar dinheiro do cara aqui Quem é que tá prezando o resto na dinheiro aqui? Os 300 mil É, o Russo Cadê o Russo aí? Fala o teu ID aí, mano Pô, viado, os 300 mil Chegou aí, 300 mil? Valeu, mano Então pode me prender aí, por favor Deixa eu tirar sua foto Ah, o cara tirou a foto Agemado, mano Agemado, porra Ah, deixa eu levar na garra Mais fácil Eita, porra Brincadeira, brincadeira Cara, vai que porra aconteceu Ah, nem vou te sol... Nem vou te botar na cela Cara, é que escolacho, mano Vai nem botar na cela pra prender, véi Você quer ser tratado então Eu quero ser tratado Que nem um vagabundo decente, porra Tá ligado? Tá bom, então não, não Calma lá Tá, porra Você acha que aqui Como é que é o tratamento aqui, vagabundo? Vou lhe dizer agora Peraí Não, não, não É só que eu tô culpado Ah, é brincadeira, porra Tá me segurando? É, é, é Que porra é isso? Cadê? Me prenda aí Que civil Ai, você vai me bugar Você vai me bugar Vai, vai, vai Você vai me bugar, velho Brincadeira, brincadeira Caralho, é isso, velho Valeu, velho Valeu, mano Tamo junto, velho Obrigado pela prisão, velho Nós vamos É isso, galera Paguei, subornhei os policiais Para ser preso Olha que maravilha Que presídio bonito Meu sonho era ser preso, mano Coisa boa, coisa boa Salve, galera Vocês querem adquirir um Spoof É uma conta Rockstar ModMenu Um Ban Global HWD Entre outros produtos Que temos aqui na loja Basta vocês clicarem No link da descrição Vim aqui na aba Ticket da loja E abri um ticket Tão vendo? Tem vários tickets aqui já Depois você só digitou aqui E aí? Quero comprar o ModMenu Eu quero comprar aí Finalizou Alguém vai te atender É isso, valeu E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri